Tá aí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida e Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Tá aí para todos, está no ar exatamente 13 horas e 30 minutos na tela da Band. O nosso assunto hoje é realmente um tema só, amamentação, porém um tema vasto. Por isso eu fui atrás de Mirza Almeida, ela é enfermeira essa delícia, Patrícia Tadeu, uma fonoaudióloga e Nohana Duque Nogueira, uma pediatra. Portanto, mais três profissionais que entendem de tudo desse assunto para falar e esclarecer as dúvidas para você. Então preste atenção, dúvidas, obviamente pelo WhatsApp, 97402-6805, liga para cá ou passa uma mensagem, meu amor, vou repetir, 97402-6805, passa uma mensagem e tira suas dúvidas. Tá bom assim? Vamos fazer o seguinte, vamos para nossas manchetes. A Voz da Cidade traz uma notícia bem ruim. O argentino que dava a volta ao mundo desaparece no Mar de Angra dos Reis. Erwin Rosenthal, aos 83 anos, teria feito o último contato com sua filha no último domingo. Portanto, ele está desaparecido, é a manchete de hoje da Voz da Cidade, um jornal de grande circulação também no sul do estado, entendeu? Parham, beijo no corpo que eu me agradeço para você também, tá bom? Então é aqui, eu puxo aqui o Ronaldinho, é a manchete de hoje. O dia, sai a lista do pente fino do INSS. Veja como consultar. Essa lista, gente, presta atenção. São aquelas... O que o INSS está fazendo? Ele está procurando as grandes fraudes. Se não bastasse grandes fraudes na nossa política, então no INSS, que também é um órgão do nosso governo, também existe bastante falcatruas. E ele está fazendo um pente fino para colocar esse povo para fora. Tem gente que está aposentada por invalidez, mas joga futebol, faz ginástica, é visto, é foto na academia o dia inteiro. Então esse é o órgão do nosso país que está simplesmente em decadência. Tá bom assim? O Globo. Vamos lá. Caso de Palocci, olha, com o caso Palocci, o Supremo Tribunal Federal chancela a prisão preventiva. Ou seja, por 7 a 4, a corte decide manter o ministro na cadeia, o ex-ministro na cadeia. Então realmente eu acho que algo, uma luz no fim do túnel está começando a acontecer dentro da nossa política. Tá bom? Beijo, Sérgio Moro. Gosto desse fervo. Tá bom, mas vamos falar aqui também umas dicas de livro que foi oferecimento da livraria Livreto, que fica no Figurelli Shopping aqui em Barra Mansa. Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. Tá? Então pra você que está chegando assim, vou olhar pra cá também. Beijo pra você aí. O final de semana chegando, então você não vai sair pra balada, vai ficar no repouso do lar. Então é uma boa pedida isso aqui, tá bom? Vou falar de novo. Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. Tá bom assim? Tá lá no Livreto, no Figurelli Shopping. Um dos mais poderosos do país, Paulo Coelho, O Diário de um Mago. É um livro, gente, que já foi traduzido em não sei quantos idiomas, mas continua fazendo muito sucesso dentro da nossa literatura. Então, olha só. Paulo Coelho, Diário de um Mago, também é um grande ferro pra vocês. Volta ele. Paulo Coelho, 11 minutos. Então também está fazendo muito sucesso. Então vale a pena também passar o final de semana fazendo esse ferro aqui. Tá bom assim? De novo, puxa aqui pra você, tá? Sexta-feira, dia de Itaí para todos na tela da Band. Ai, gente, eu tenho beijo. Segura aí que eu tenho beijo. Pera aí, Ricardo do WhatsApp. Deiva Santos, Deiva Santos de Volta Redonda. Carlota de Abreu e Renato Rodrigues de Volta Redonda. Avó e Babá do Pedro. Ai, da Marina. É a mãe da minha amiga Adriana Abreu. Gosto muito desse ferro. Charles Valeriano de Barra Mansa agradece a FOA pelo tratamento de sua visão. Então a FOA tem vários segmentos. Eu acho que vocês deveriam explorar mais a FOA, porque tem muitos setores que as pessoas nem conhecem. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu ir pra minha cadeira pra falar com as minhas três convidadas, antes de começar o bate-papo sobre o tema de hoje, vamos mostrar a última parte da nossa cobertura do Festas e Negócios que rolou no galpão em Volta Redonda. Um balanço da organizadora do evento sobre a estreia deste evento na cidade de Volta Redonda. Faz o seguinte, enquanto eu vou pra cadeira. Ai, roda o VT pra mim, fazendo favor, crianças. Tá aí para todos, resolveu dar uma passadinha básica no último dia do evento mais esperado do ano de 2018 em Volta Redonda. Festas e Negócios foi simplesmente excelência em matéria de serviço. Estou com ela, representando todo o staff que tá aqui dentro, que é nada mais do que Elisa Fonseca. Delícia como sempre. Volta Redonda te recebeu de braços abertos. Soube nos bastidores que já tem gente na fila pra 2019. O que você tem a dizer para quem está nos assistindo nesse exato momento? É muita energia boa. A cidade acolheu o evento maravilhosamente bem, comparecendo, visitando, perguntando, degustando. Ou seja, vivendo uma festa. Essa experiência incrível que um evento que reúne tanta gente consegue levar os visitantes. Quando você chegou pela primeira vez em uma das reuniões aqui no Galpão, você teve dúvida que o local seria esse? Não. Não tive porque a casa é belíssima. Tem uma cena muito bonita que recebe apropriadamente um evento que tem a temática de festas. Então eu preciso de uma bela casa para receber uma bela festa. 70 expositores, é isso mesmo? Há por aí, porque eles estão mapeados, tem expositores que estão juntos, fazem um trabalho coletivo. E para nós, expositor é tudo. A planta, o móvel, a cena, o produto, tudo é festa. Então é muito, muita gente reunida em prol de uma grande festa, que é o evento festas. Sua palavra final, final, sua palavra final. Só quero uma palavra final. Vem 2019! Tá aí para todos, na tela da Band, simples assim. Fui! Estamos de volta na tela da Band, vocês viram o VT, Elisa Fonseca. Mais uma vez, o seu primor em cuidar dos seus eventos. Sandra Henrique também, que também teve a sua assinatura nesse evento. Aliás, toda a equipe também que trabalhou com vocês, o Renan, o Weiner, o Rodrigo Nascimento. Eu acho que isso é sempre válido, ressaltar o trabalho de vocês aqui na nossa região. Mesmo com aqueles contratempos, que até eu recebi alguns comentários, que eu tive uma exaltação sobre o comportamento de uma das pessoas. Me comporto desse jeito quantas vezes eu achar que é devido, porque eu acho que a falta de ética é uma coisa que o ser humano tem que trazer de berço. E com certeza essa pessoa não tem. E eu falo quantas vezes quiser. Pouca confiança. Lúcia Sampaio, meu amor, beijo para vocês da cidade de Barra Mansa, que mandou um recado para mim pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Mirza Almeida, enfermeira. Aqui no meio, Patrícia Tadeu, a fonoaudióloga. E no último setor, o Rana Duque Nogueira, pediatra. A amamentação hoje é o nosso grande fervo e nós somos atrás de três especialistas para nos falar. Vamos lá. Qual a importância da amamentação para um bebê? Eu acho melhor começar lá com a pediatra. Então, a amamentação é muito importante, porque ela vai, está aumentando a partir da imunidade da criança. Ela é primordial a criança ter amamentação exclusiva até os seis meses, que vai dar essa proteção para ela e também o contato com a mãe, né? Que ela vai estar tendo a relação, melhorando a relação entre mãe e filho, né? Quais os nutrientes que só o leite materno pode dar às crianças? Então, ali você tem fontes de vitaminas, tudo já certinho para o bebê. Tanto que o leite materno, você não precisa estar acrescentando nada além do leite materno nesses primeiros seis meses. Ele é essencial. Há alguns dados que as mães, por achar que ela, por achar, é porque tem umas mães que ela acha, né? Ela acha que ela é enfermeira, ela acha que ela é pediatra, ela acha que ela é tudo. E ela pode achar que a criança não está desenvolvendo e poder querer acrescentar um outro ingrediente. Isso é erro, erro total. O leite não precisa? Não precisa. Só o leite materno basta nos seis primeiros meses. Vamos aqui na fonoaudióloga. Delícia, Patrícia, a parte da fono, me explica um pouco. Ela, quando a mãe começa até após o seu terceiro mês de gestação, ela já começa a ter uma dificuldade na respiração, porque ela está acabando dividindo o ar dela com outro ser dentro dela. Fala um pouco onde entra a fono aí nesse caminho. Fala aí, Amore. O processo de gerar um ser dentro do organismo, ele vai fazendo com que as outras estruturas em torno, de acordo com o desenvolvimento do bebê, que essas estruturas, ele vai ganhando espaço, essas estruturas vão ficando um pouco comprimidas. Então, algumas mães podem desenvolver, sim, principalmente no terceiro trimestre de gestação, algumas dificuldades respiratórias aos pequenos esforços. Quando sobe em escada, ou quando tem que fazer alguma atividade do lar, ou coisa parecida. Mas não é nada, dentro da gravidez saudável, não é nada que mereça abordagem nem muita atenção. É só diminuir o ritmo, já ir parando mesmo, que esses sintomas vão se atenuando. Se a casa tiver dois, três andares, começa também a dificultar esse trâmite, sobe, desce, sobe, desce. Aí já começa a influenciar. Se for uma coisa mais terra, não influencia muito. Sim, não. E se for um local que tem acesso difícil ou de esforço muito intenso, que ela evite esse tipo de esforço. Agora vamos aqui. Mirna Delícia, enfermeira, quando ela entra para dentro de uma situação, dentro de um hospital, ou até mesmo dentro de um lar, pós-parto, o papel principal dessa enfermeira aí? É, o papel da enfermagem nesse contexto, ele é bastante amplo. Então, em diversos setores, o enfermeiro trabalha a questão do aleitamento materno, que vai desde o pré-natal, no alojamento conjunto, quando essa mãe ganha o bebê e no momento que ela está na maternidade também. E existem também as formas de se atender no pós-parto, que é o momento primordial para a amamentação, em que essa enfermeira pode estar inserida em unidade de saúde, no programa de saúde da família, em unidades básicas, que ela presta esse atendimento domiciliar a essas mulheres. No banco de leite também, enfermeiras que trabalham no banco de leite e através também de consultoria, que pode ser prestado também de forma individualizada para essas mulheres. Na promoção do aleitamento materno, tirando dúvidas, corrigindo mitos, situações que podem interferir no aleitamento materno. Por falar, nós temos algumas perguntas aqui sobre mitos também, que eu quero saber desse enfermo. Então, vamos fazer o seguinte, como ela falou que tiraram as dúvidas, o WhatsApp 974026805. Vamos fazer o seguinte, meu delícia, vamos para o intervalo, nós temos que pagar a conta, vamos aos nossos anunciantes. Beijo no corpo, que eu agradeço, e eu volto já já com o tema amamentação. Sai daí, não. Oferta de aniversário, Paiva Supermercado, Alcatra Marfregue e Bifes, R$ 15,99, Brama Latão, R$ 2,59, Maionese Helmas, R$ 4,69, Sabão em pó Homo, R$ 5,69, Paiva Supermercado, São Lucas, Beba com moderação. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. sapataria troca o tênis. Calçados femininos, masculinos e infantis com todas as cores e tendências da estação. Venha conferir todos os lançamentos mais charmosos das melhores marcas. Se o que você procura é qualidade e preço baixo, não ande por aí. Venha à sapataria troca o tênis. Você sabe onde pisa. Ofertas de aniversário Paiva Supermercado Alcatra Marfregue e Bifes R$ 15,99 Brama Latão R$ 2,59 Maionese Helmas R$ 4,69 Sabão em pó Homo R$ 5,69 Paiva Supermercado São Lucas Beba com moderação. Estamos de volta na Tela da Band com o tema armamentação. Antes de eu sair para o outro bloco, ficou uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Amamentar também desenvolve a dentição e a cognição. Qual é a relação dessas duas situações aí no meio dessa gravidez? Quem pode começar? Começa para mim. Quando você fala de cognição e amamentação, está muito relacionado ao vínculo afetivo entre o bebê e a mãe e algumas propriedades, inclusive, do leite materno. Está comprovado cientificamente que o leite materno tem propriedades que interferem no desenvolvimento do coeficiente de inteligência dos bebês. E com relação à dentição, é que as mesmas estruturas que são utilizadas para sucção, boca, lábios, bochecha, língua, também são as mesmas estruturas que são utilizadas para mastigação, para comunicação, para articulação da fala. Então, a amamentação é um treino natural que incentiva, promove o desenvolvimento favorável das estruturas crânio-faciais. Daí, essa relação com a questão de dentição. Não necessariamente com os dentes, mas com o desenvolvimento das estruturas que vão receber os dentes posteriormente. Deixa eu voltar aqui na enfermeira da Elícia aqui. Quando a atuação das enfermeiras dentro das casas, elas são mais procuradas quando há cesárea, porque ela fica com uma certa dificuldade de locomoção. Aí entra banho, aí entra troca de roupa, isso. Nesse período, quando é cesárea, as chamadas são maiores? Há uma proporção de serviço? Isso que eu quero colocar. É assim, algumas mulheres contratam mesmo o serviço de atendimento de uma forma mais ampla, para poder auxiliar mesmo nos cuidados, os primeiros cuidados com o bebê. A questão da cesárea, ela pode impactar, porque essa mulher fica um pouco mais dificultada, essa locomoção, em função da dor. Mas assim, não quer dizer que vai interferir na amamentação. Não interfere no processo de aleitamento materno a realização da cesariana. Outros fatores são importantes nesse sentido. É o estímulo mesmo na mama para que essa mulher produza o leite e possa amamentar o seu bebê. Eu tenho um item aqui, olha só. Uma das opções para as mães que não conseguem amamentar, ou para bebês prematuros, é o banco de leite. Tá bom, gente? Gente, fizemos uma reportagem para mostrar a importância da doação e desse trabalho para quem precisa. Então, faz o seguinte, roda o VT e a gente volta com os comentários. Tá bom assim? Roda para mim. Tá aí, eu estou aqui com uma mamãe muito especial. É a mamãe do Bento. A Carolina é doadora do banco de leite, vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência. Carolina, por que você resolveu doar? O Bento nasceu prematuro, de 35 semanas e com baixo peso. Então, ele não tinha, ele não conseguia mamar toda a produção de leite que eu tinha. Então, eu tinha que tirar o leite excedente para não ter nenhum problema de empedramento, de mastite, né? Porque essas coisas acontecem se o leite fica retido na mama. Então, eu tirava o leite e precisava dar um destino bom para ele, né? Fazer o bem para outras pessoas. Então, foi por isso que eu decidi doar. Como é que funciona em si? Como é que funciona de uma maneira, de uma regra geral o banco de leite? É, o banco de leite, ele funciona através, principalmente, da ligação das mães que querem ser doadoras, né? Essas mães fazem um contato. Nós fazemos um pré-cadastro com essa mãe, com preenchimento de uma ficha. E aí, agendamos uma rota de coleta de leite humano externa, sendo que essa rota cobre o Médio Paraíba todo e em torno de 11 municípios. Aonde tiver leite, nós vamos, tá? Essa mãe precisa estar amamentando seu filho em primeiro lugar, ter leite excedente, tá? Estar com o cartão de pré-natal em dia e estar saudável, se alimentando bem, né? Com todas as coisas necessárias para ter uma saúde boa. Qual é o processo até que ele vá cumprir a sua missão, vamos dizer assim, que é amamentar os bebês prematuros? É, esse leite chega, né? Através da rota, ele é armazenado num freezer e ele é pasteurizado logo após, que é um processo térmico de tratamento desse leite, que isenta esse leite de qualquer tipo de contaminação. Depois da pasteurização, são realizados inúmeros exames e dentro de 48 horas após a pasteurização e a liberação do laboratório do Hospital São João Batista, nós liberamos esse leite para consumo dos bebês da UTI NEL que estão internados. Fala pra gente dessa importância das doadoras na vida de vocês. A gente recebendo o leite materno de outras mães ajuda os nossos bebês aqui, por quê? Porque, que nem no meu caso, que a minha bebê é prematura e hoje eu já estou aqui tem 42 dias, então o psicológico da gente não é aquela coisa assim, né? Que nem das mães normais, que ganha o bebê normal e vai pra casa. Então, muitas das vezes o leite não vem e elas doando o leite pra gente é bom porque ajuda os nossos bebês. O banco de leite pra nós é o nosso apoio, né? É o nosso apoio, é o nosso alento, né? Que a gente vem, a gente vem no desespero, que muitas vezes a gente não consegue, né? Ter o leite da gente, né? O lugar mais aconchegante que a gente tem, né? No hospital é o banco de leite. Muito gratificante poder ver o meu filho que nasceu com baixo peso, ganhando peso e ainda poder ajudar outras crianças, outros bebês que precisam do leite. Muito obrigada por você estar doando o leite de vocês e continue doando, que venham mais mamães. Estamos de volta na tela da Band. Vocês viram um belo VT. Eu ontem completei um mês que eu estou no ar com o programa Taí Para Todos de segunda a sexta ao vivo. Então, a cada matéria que vai chegando, eu tento fazer uma avaliação qual foi a melhor. Realmente, eu ainda não estou conseguindo fazer. Então, eu quero agradecer muito a minha produção, tanto aqui a interna como a externa. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Obrigado, obrigado por vestir a camisa nesse projeto novo. Tá bom? Beijo pra vocês. Há uma diferença do leite doado pela mãe e pelo banco? Sim. Todo leite que a mãe vai doar diretamente pro banco de leite, ele vai ser analisado ali, ele é pasteurizado, e aí vai servir de doação pras crianças que estão necessitando, no caso, ali em Volta Redonda, vai pra UTI não natal. Já o leite doado à mãe, igual antigamente tinha as mães de leite, esse leite não vai ser analisado. A gente não vai saber se tem alguma doença, porque tem algumas doenças que podem acontecer. Quando a retação de várias doenças que nós vimos no nosso dia a dia, então doar diretamente de uma mãe para o outro, diretamente pro bebê que não seja dela, pode aparecer algum caso aí, até mesmo uma infecção, tipo uma mãe que tenha soropositivo, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Mas uma mãe que possa ter soropositivo e não sabe, isso pode acarretar. Aí vai acabar passando através do leite pro bebê de outra mãe. Isso é muito perigoso, muito. Por isso que é importante, se for querer doar, que é um ato muito bonito, doar pro banco de leite, porque ali o leite vai ser totalmente analisado pra poder doar com segurança, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho que ir de novo pro intervalo, beijo no corpo, a que a alma agradece o tema amamentação. E eu volto pro último bloco, muito mais pra você. Não saia daí, dá um tapa no fígado, fica correndo, aliás, vai correndo, dá um tapa no fígado e volta correndo pro sofá pra ver o meu corpo. Tá bom assim? Beijo grande. O que você espera para o seu futuro com o mercado cada vez mais competitivo? A pós-graduação do Unifoa oferece ao profissional capacitação e desenvolvimento de suas competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos e com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br barra pós e faça sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. E Soul Make Hair. Um novo conceito em beleza. Estamos de volta com o tema amamentação. Acabou de chegar uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp da Erika. Delícia, você só não falou o seu sobrenome e nem falou com essa idade que você está mandando a mensagem. Ai, queridinha, você esqueceu. Sua memória falhou dessa vez. A pergunta é, mães com displasia podem ter dificuldade na amamentação? Eu vou aqui porque você tocou também no assunto que pode ser até mesmo de questões da operação. Fala um pouco. Então, com relação à displasia, não. Aparentemente nada pode interferir. O que pode interferir é alguns procedimentos que podem ter sido realizados na mama anteriormente. Implante é uma delas. Implante de silicone, redução mamária, não quer dizer que a mulher não vá conseguir amamentar. Isso vai depender do tipo, de como foi feito esse procedimento, qual foi a forma de se fazer essa cirurgia, que pode ou não interferir nas estruturas que produzem e conduzem o leite. Então, uma cirurgia, em alguns casos, pode interferir. A displasia, não. Uma pergunta já puxou a outra. Presta atenção. Quando uma mãe, ela dá luz, algumas mulheres que têm uma certa vaidade com o físico, vai lá e coloca as próteses. Três, quatro anos depois, ela resolve que ela quer engravidar de novo. Teria que tirar a prótese e para não acontecer isso, poderia acontecer esse procedimento de tirar a prótese de novo, pós, de novo, gravidez, tornar, colocar, ou fica um... Não, não precisa? Não precisa. Não precisa. Hoje em dia, as técnicas que são utilizadas, são técnicas que tendem a preservar essas estruturas para que não interfira na amamentação. Não tem necessidade de tirar. Tem sim que procurar profissionais qualificados, bons profissionais, que façam essa cirurgia, que façam esse procedimento, sem que possam interferir nessas estruturas, não comprometendo a amamentação. Olha só, a amamentação cruzada é uma opção? Teve agora um recente acontecido em uma novela no nosso país, que deu um rebuliço total. Não que estejamos falando sobre esse assunto, mas foi uma repercussão muito grande. O que vocês têm a dizer disso? Foi um ato falho? Tiveram que corrigir alguma coisa em volta? Fala um pouco aí, quer falar um pouquinho disso? Quero, quero sim. A leitamento cruzado, ele, na verdade, ele é contraindicado pelo Ministério da Saúde desde 1985. Então, já é uma discussão muito antiga com o advento da AIDS, por se saber que o leite materno... Tocou aqui no assunto sem querer. Tocou sem querer, é. Por se saber que o leite materno, ele é condutor de anticorpos do HIV e de algumas outras doenças, por exemplo, como a hepatite B, que se a criança não tiver o esquema de vacina completo, ele vai contrair a hepatite B, com certeza. Então, o aleitamento cruzado, um bebê de uma mãe, mamar no bebê de uma outra mãe, é contraindicado pelo risco. E também por outros fatores, como idade gestacional daquele bebê, uma mãe que já tem um bebê de oito meses, que continua amamentando. O leite materno que ela produz, ele é proporcional à idade daquele bebê. É diferente a composição da mãe que tem um bebê que ainda é lactante, antes de seis meses, ou um RN, que é até 28 dias de vida. Então, a amamentação é exclusiva, personalizada. O leite da mãe é para o bebê dela. Vamos fazer o seguinte, minha produção, preciso falar mais desse tema, como eu disse no início do programa, que é um tema muito vasto. Porém, meu tempo está acabando. Beijo, beijo, beijo para vocês três, voltem sempre. Obrigada pela oportunidade. Quero mais essa oportunidade de falar mais sobre esse assunto, tá bom? Olha só, eu tenho que ir embora. Mas, beijos para a Morgana Manicure do Salão Soul Hair, que fez um bate-bola ontem no meu pé e na minha mão, que eu estou apaixonado por essa menina. Cretina linda, gostosa. Beijo para você, tá bom? Ai, paraíso, não é no sábado isso daqui. Deixa eu mandar até um beijo. Aniversário hoje, sabe de quem? Antônio Carvalho. Antônio Carvalho, ele esteve aqui. Ele é da Polícia Rodoviária Federal. Aquele lindo alto que vocês ficaram comentando no WhatsApp, que ele é bonito, não fez? Realmente, aniversário dele, tá bom? É, Josi Santos, é Ked de Emanjá, de Resende também. Também ela tem a profissão de manicure. Uma delícia. Beijo para você, Ked. Beijo, mãezona gostosa. E no sábado, vai ser aniversário da Mag Rocha, empresária de Valença. Beijo para você, delícia. Tem mais um aqui. A jornalista Alex Chagas e Ramon Abreu. O jornalista Alex Chagas é de Resende e o Ramon Abreu é de Volta Redonda. Beijo no corpo, que é uma agradece. Ai, para aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, gente. Olha só, segunda-feira, moda e beleza com quem? Paula Duarte. Aquela polêmica das botas brancas, tá bom? Faz o seguinte, volta correndo. 13h30, exatamente aqui na tela da Band. Segunda-feira, eu espero por vocês. Fui!